Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é pra contar mais uma novidade pra vocês. Falar sério, esse canal tem novidade todo mês, na verdade tem novidade toda semana por aqui, mas eu gosto assim, essa parada diferente, toda semana uma parada diferente. E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês do De Boa Box. Vamos lá! Primeiro, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, você curte conteúdo de moda masculina, cara, tu tá no lugar certo, se inscreve aqui nesse canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E é o seguinte, vamos lá contar pra vocês o que é esse De Boa Box. Esse De Boa Box é uma caixa que eu juntei várias paradas aqui dentro, paradas que eu curto muito, que eu uso direto, quem me acompanha lá no Instagram vai reconhecer várias dessas peças aqui, porque eu uso direto por lá, porque realmente são coisas que eu gosto. E aí eu juntei tudo numa caixa, e essa caixa vai ser vendida lá pela Overflow, por isso que ela tá aqui com a logo da Overflow, vai ser vendida lá pela loja da Overflow. E aí eu vou mostrar pra vocês tudo que tem dentro dessa caixa. Então bora lá! É o seguinte, deu pra ver, ó? Ela é pesadinha, tem coisa pra caramba, não sei se dá pra ver, mas tem bastante coisa aqui. Vamos lá! Pra começar, tem aqui um short da Overflow, no caso vocês estão vendo a embalagem, que essa aqui é a embalagem do short, mas aqui dentro tem esse short aqui. Cara, eu curto demais essa estampa, é uma das estampas mais recentes lá da Overflow. Curto muito, dá pra montar vários looks irados com esse short aqui. Já tem um vídeo aqui no canal também falando sobre essa estampa quadriculada. Se você não conhece essa estampa, não viu esse vídeo com várias referências de como você usar essa estampa, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima, vai lá e dá uma olhada. E esse short aqui, ele custa R$87. Outra parada que vem dentro dessa caixa é esse óculos aqui. Esse óculos, vem nessa case aqui pra proteger o seu óculos. Esse óculos é da Ciafrume. Eu tenho curtido demais esse modelo de óculos, que é esse modelo mais redondinho, modelo mais retrô. Eu tenho um desse, né? Eu uso direto, tem várias fotos lá no Instagram também com esse óculos aqui. Esse óculos, ele custa... Sem quebrar... Olha, ele é resistente! Vocês viram que o óculos é resistente? Ele custa R$70. Lá da Ciafrume. Eu vou deixar aqui embaixo também o Instagram da Ciafrume. É uma loja de Instagram. Então, vou deixar aqui embaixo o link dele. Outra parada que vem aqui nessa caixa é uma pulseira Overflow com a pedra Olho de Tigre. Cara, curto demais essa pedra, tanto é que eu tô com ela aqui. Cara, curto muito esse estilo aqui. E, na verdade, muita gente gosta desse estilo dessa pedra aqui, porque essa é uma das pulseiras que mais vendem lá da loja da Overflow. E aí, por isso, eu coloquei essa pulseira também dentro da De Boa Box. Essa pulseira custa R$60 lá da Overflow. Outra parada que vem aqui nessa caixa, que essa é novidade, é essa camisa aqui. É a camisa Tom Pastel, lá da Overflow também. Essa camisa não tem pra vender lá no site. A primeira tiragem dela tá sendo só pra De Boa Box. E, cara, eu curto demais Tom Pastel. E eu acho que vocês também, sempre que eu posto alguma coisa lá no Instagram, ou aqui no canal também, quando eu gravo alguma coisa com camisa, com Tom Pastel, vocês sempre comentam aqui embaixo. Então, por isso, eu resolvi colocar essa camisa também dentro da De Boa Box. Essa camisa custa R$80. E é o seguinte, todos esses itens somados aqui dá R$297. Mas você levando tudo dentro da De Boa Box dá R$150. Então, faz as contas aí que você vai ver quanto de vantagem você não tá levando. Porque aqui eu não fico na boa sozinho, eu levo vocês na boa junto comigo. E tem mais, pra quem fizer parte do De Boa Clube e comprar essa caixa lá na loja, no link que eu vou deixar aqui embaixo, e usar o cupom De Boa Clube, ainda vai levar uma cordinha dessa aqui, salva óculos. Tem dois modelos, no caso você não vai poder escolher qual modelo, porque é presente, né? Isso aqui é presente que eu tô dando. Então, você vai receber um desses dois modelos aqui. Tem esse aqui, que é um modelo mais com cores de azul, degradê. E tem essa outra aqui, que são três cores, preto, marrom e verde. Essa aqui também é muito irada, dá um estilo bem vintage. Eu me amarro em usar essa cordinha aqui. Essa daqui também eu uso direto. Enfim, eu gosto das duas. Mas, olha só, essa cordinha aqui é só pra quem faz parte do De Boa Clube, beleza? O R$150 tá incluído a camisa, o cordão, o óculos e o short. E se você comprar com esse cupom, né, que eu falei aqui, que é o De Boa Clube, eu vou dar de presente pra vocês uma dessas cordinhas aqui. E é o seguinte, essa caixa vai estar disponível pra venda nesse link que tá aqui embaixo. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Você clica e você vai direto lá pra loja onde você vai comprar. Mas é o seguinte, essa caixa só vai estar disponível lá até o dia 30 de julho. Então, depois do dia 30 de julho, não adianta ir lá que não vai ter mais. Isso se ela durar até o dia 30 de julho, porque não tem muita quantidade. A quantidade é limitada, são poucas caixas. E aí, se você curtiu dos itens, corre lá e compra agora pra você garantir logo a sua. Porque, né, não é qualquer dia que você encontra esse monte de coisas aqui só por R$150, um look quase completo. Quem sabe aí, né, vocês curtem a ideia e aí o próximo De Boa Box a gente pode fazer com tênis também, com slider, quem sabe? Me diz aqui nos comentários o que vocês acharam da De Boa Box que, de repente, né, vai que agosto dá julho, julho, agosto. É isso aí, agosto. Depois de julho, Thiago, costuma ser agosto. Todo ano é assim, nunca muda. Então, depois julho e agosto, tá? Quem sabe, em agosto, a gente não faz outra versão da De Boa Box. Vai depender de vocês, beleza? Me diz aqui nos comentários o que vocês acharam da De Boa Box, vocês curtiram, qual desses itens aqui vocês mais se amarraram. E é isso aí. A gente se vê lá no Instagram ou no próximo vídeo aqui no canal. Tchau! Tchau! Tchau!